Música Ladrões deixaram um explosivo no caixa eletrônico que fica no estacionamento de um supermercado no Bacaxiri. O artefato chegou a ser acionado, mas falhou. O esquadrão antibombas da polícia militar foi acionado na manhã de hoje para desativar um explosivo que foi deixado dentro de um caixa eletrônico no estacionamento de um hipermercado no limite do bairro Bacaxiri com o Boa Vista. O local foi isolado em um raio de 200 metros e o trânsito ficou interrompido por mais de uma hora na via rápida que vai para o bairro Santa Cândida. Houve o acionamento, só que não houve o funcionamento adequado do material explosivo. Por isso que falhou, a carga falhou e pela manhã agora um cidadão ao tentar realizar o saque observou e acionou a polícia militar através do 90. O material foi retirado e levado pelo esquadrão para ser desativado. A polícia civil analisa as imagens registradas pelas câmeras de segurança do hipermercado para tentar identificar os criminosos. Música 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 Música